Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá falando Simone. Bom gente, vem aqui mostrar mais um mais WhatsApp pra vocês, que vai ser compartilhado aqui, né, com todos vocês. Espero que gostem. Se gostar, não esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar, tá? Pra dar uma ajuda no canal. E bom gente, eu vou logo dizendo que vai ter senha, tá bom? Só que a senha eu vou deixar por escrito. Em algum momento aqui no vídeo vai ficar por escrito a senha, tá bom? Porque tem as meninas que usam mojo que não estão no Brasil, então eu falo, mas aí elas não entendem, fica complicado pra poder elas ver qual é a senha. Então eu vou deixar por escrito em algum momento do vídeo. Esse mojo, gente, que é esse aqui, tá? O da corujinha aqui. Esse é o mojo, o ícone. Tudo já foi dado escrito aí no vídeo anterior. Eu só fiz atualizar e estou trazendo aqui novamente no canal, tá gente? Pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Fiquem aqui até o final do vídeo. Até pra dar aquela força, gente, no canal vocês têm que assistir até o final. Não custa nada, né? É, o que? Dez, sete, alguns minutinhos do seu tempo aí não vai interferir em nada, tá bom? Então vocês podem deixar o celular ali enquanto tá rolando o vídeo e fazer qualquer outra coisa, né? Isso? Então a gente sempre tem que ajudar quem tá sempre trazendo conteúdos aqui pra vocês e tal. Mods atualizados, gratuito e tal. Não custa nada dar aquela força, né? E tem gente que não assistiu os vídeos nem com senha, porque nos vídeos aí, teve vídeo aí que Maicon e eu explicou o porquê das senhas. E já teve comentário nesse vídeo que a pessoa fica dizendo nos comentários porquê que tem senha, né? Então é por essas pessoas que tem senha, porque não custa nada assistir o vídeo, né? Tem gente que desculpa a sinceridade, mas tem gente que só quer receber, né? Se eu quer, vem a nós do nosso reino que é bom nada, né? Então é por isso que tem senha, entendeu? Que é pra ver se consegue fazer que pelo menos uma parte, né, das pessoas aqui que vem no canal baixar o módulo e assiste os vídeos até o final. Entendeu? Que é pra... Porque não adianta. Eu acho que todo o YouTube aí sabe que não adianta, tá? Trazendo conteúdo novo, tá? Trazendo coisas bonitas, legais pra vocês. Coisas bacanas mesmo, ensinar algo se não tá... Se ele não tá vendo retorno disso, entendeu? O módulo é 100% grátis. A única coisa que ele pede é que assista até o final. Deixe o like, comente e compartilhe. Gente, o que é que custa assistir um vídeo até o final? Não custa nada, né? Isso custa você ter que comprar um módulo, né? Por aí, muitas vezes caro, né? Às vezes barato, mas muitas vezes caro. Isso aí que custa não você ganhar uma coisa gratuita e dar uma ajuda a quem tá trazendo aqui sempre novidades pra vocês. Não é isso? Então, gente, é chato você ver a nossa como repete as mesmas coisas. Mas enquanto a gente não vê que a gente tá tendo retorno, a gente tem que tá repetindo, infelizmente. Então, sim, a gente vai ter que repetir isso por um bom tempo pra ver se entra na mente de muitos, né? Que faz parte você ajudar uma pessoa que tá ali fazendo por você. Que isso faz parte da vida. Você vai lá, a pessoa tá lá dando a mão você. Então, se a pessoa tá precisando também naquela mãozinha, naquela forcinha, não custa nada, né? Então, pessoas, era isso que eu tinha a dizer. Tardito. Vou repetir. A senha vai estar em algum momento aí pra sair no vídeo, tá bom? Então, vai ficar por escrita. E vamos lá mostrar aqui um pouco desse remojo aqui da furujinha pra vocês. Bom, gente, lembrando também que eu estou gravando aqui lá de fora o alivre. Então, vocês podem escutar só de passarinho, periquito, papagaio, galinha e muitas outras coisas, tá? A gente não tem aqueles estudos de gravação top, não. Mas é isso aí. E o importante é estar trazendo aqui novos conteúdos pra vocês. Então, vamos lá. Assim que vocês instalar e colocar o tema, ele vai ficar desse jeitinho aí, tá, gente? Tá muito lindo, né? Muito fofo mesmo. Bacana, foférrimo. Lindo. E, gente, tem novidade aí pra vocês, tá? Breve, breve vai ter aí o KM Maicon, esse colorido aí pra vocês. Lembrando que a base também vai estar disponível para venda com um precinho excelente, tá, gente? Entre R$70 e R$60. Não sei o certo, quem sabe mesmo o valor é o Maicon. Então, entre aí em contato com ele se você quer editar seu próprio molde, entendeu, do KM. Pro seu uso e tal. Você que sabe como você vai usar, tá bom, gente? Você não pode sair, compartilhar, pegar a base, comprar e sair compartilhando nos grupos. Não pode. Isso aí todo mundo sabe. Bom, gente. Tá lindo, né? Perfeito. Como vocês estão vendo, bem organizadozinho, né? Então, eu sempre tento trazer aqui da melhor forma pra vocês, tá? E lembrando, gente. Ah, mas se é um molde atualizado e tal. Sim, mas a cada atualização sempre são adicionadas novas coisas. Os ícones mudam de nome e a gente sempre tem que estar editando pra deixar ele o mais bonitinho possível pra vocês, tá? Então, esse aqui é o remojo da corujinha, tá bom, gente? O excleto já foi dado em outro vídeo, como eu já falei, tá? Que eu nem fui lá pra dar uma olhada, mas tá tudo lá direitinho. Esse aqui já é... Atualizei novamente, tô trazendo aqui novamente no canal. E é isso aí, gente, ó. Muito bonitinho mesmo, todo bem editado. Eu espero de verdade que vocês gostem. Vamos olhar aqui um pouco das configurações dele com vocês, tá? Já falei em outros vídeos sobre esse tipo de tela que vocês podem estar mudando, colocando o card que vocês querem e tal, né? Status e tudo. Vindo aqui nos três pontinhos My Mods, você vai... Na tela de conversas, vamos dar uma olhada nas bolhas e nos tickets, gente. Aqui são algumas das bolhas, tá, gente? Que tem nesse WhatsApp. São bem simplesinhas e bonitinhas, tá, gente? Fofas. Gente, eu sinceramente não posso dar crédito às bolhas e os tickets, porque a maioria nem sei quem são, tá? Muitas bolhas aí são compartilhadas no grupo, outras foram vazadas, gente. Realmente, tá certo? E são usadas em moldes aí. Não só em alguns que vêm aqui no canal, como muitos aí, tá bom? Mas, assim, o agradecimento vai a todas essas pessoas que fazem as bolhas, os tickets, entrada, ao paper, tá, gente? Essas meninas que arrasam fazendo essas coisas. Bolha, ticket, ao paper, tudo. Porque se não fossem essas pessoas, não, também não existiria, assim, um WhatsApp modificado totalmente fofinho e feminino pra vocês, né, gente? Então, agradecimento aí a elas, tá? Independente de eu não saber o nome, idade ou cor, parabéns. Vocês merecem, porque realmente são muito bonitos. Todas as bolhas e os tickets que vocês fazem. Inclusive, eu sei fazer. Mas, é horrível pra alinhar do Android 11 pra cima. É horrível, é horrível. Eu não sei no 13, porque não sei ninguém que esteja no 13 ainda pra fazer esse teste e que saiba alinhar a bolha. Bom era até o 9. Bom, gente, aqui tá os tickets. Vários aí pra vocês, tá bom? Espero mesmo que vocês gostem. Tá muito lindo, 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 lindo. Eu vou até mandar o ticket, né, gente? Que agora que eu tô vendo que não tá o mesmo. Gente, eu acho que quando eu fiz o tema, eu não coloquei. Talvez eu não tenha colocado a bolha correta e o ticket correto. Então, vocês vêm aqui e colocam, tá? Se quiser. Vocês podem usar qualquer outra versão. Vou colocar esse. Vocês podem usar qualquer outra bolha. Mas eu vou colocar... Ih, gente, acho que a da corujinha não tá nem aqui. Acho que é por isso. Às vezes, os ícones não vêm com bolha. Esse talvez tenha vindo, tá, gente? Talvez quando ele foi editado a primeira vez, não foi posta a bolha dele. Eu não sei dizer pra vocês. Então, eu vou deixar a bolha que tá mesmo. Vai ficar essa mesmo, tá? Vamos ver aqui. Ó, a galeria. Nossa, como tá de enorme esses ícones. Mas tá muito bonitinho, tá, gente? É porque às vezes também a pessoa vai editar a produção completa. Aí, bota os ícones que é pra ser no máximo 100%. Bota 110, 120. Aí fica grande mesmo, tá, gente? Mas não deixa de estar bonitinho, né? E ali é uma opção também que você mal usa no molde e tal. Só quando vai enviar alguma coisa e não incomoda nada a ninguém, tá bom? Lembrando que vai estar por escrita a senha, tá, gente? É isso aí. Ah, como eu abro essa câmera. Ai, ai, vamos lá olhar as fontes. Os estilos da fonte. Aqui, ó, várias bonitinhas pra vocês, tá? Colorida também. Ícones do aplicativo. Ó, tem um card aqui, gente, tá? Não tem todos. Mas a gente nem muda. Muita gente nem muda, né? É mais pra pesar mesmo o WhatsApp, né? E tá aí, ó. Esses daqui bem fofinhos pra vocês. E ícones de notificação também tem vários aqui, gente. E tem os normais também, tá? Muito bonitinho. É isso aí. Eu espero que vocês gostem, tá? Se gostar, não esquece, gente. Gente, aqui, ó, o segredinho que eu ainda não contei pra ninguém. Mas se vocês gostou do molde, vocês comentem aí embaixo, compartilhem, deixem o like, tá? Ah, e não esquece de assistir esse vídeo até o final, porque é muito importante. Muito importante mesmo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.